Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, recentemente vocês já devem ter visto uma foto de um ovo virou a foto com mais like da história do Instagram. A última vez que eu vi tava com 42 milhões de likes, agora deve tá com mais. Cê é louco! Eu juro por você que comentou comigo esses dias, eu não tinha... Enfim, tá mó hype com ovo aí no YouTube, a gente vai aproveitar esse hype pra fazer umas ovadas de uma forma que você nunca viu na sua vida. Cê é louco aí, meu. Nunca foi tão bom ser um ovo, hein, mano? Vamos lá, galera. Primeiro vai ser o genzão, ovada nas costas. Ué, calma, irmão, me avisa. Não sai falando desse jeito. Tô falando com a câmera, tô falando com a câmera. Calma você, irmão. 1500 prêmios por segundo, 60 vezes mais lento. Vai, tá pronto? Agora vai. Vai, agora vai. Nossa. Ô, ele doeu, mano. Nossa, velho, dá uma medida. Eu não quis arrastar, eu acho que se estourar, dói mesmo, meu super mal, se não jogar o olho. Nem parei a câmera lenta, porque não estourou. Vai. Nossa, mano. Nossa, velho. Doi pra caralho, velho. Nossa, mano. Nossa. Mostra aqui, chega aí, chega aí. Nossa, dói, mano. Nossa, dói, mano. Nossa, cortou. Nossa, dói, velho. Sério, mano. Dói mesmo, irmão. O primeiro e o segundo. Nossa. Ah, pelo menos foi simétrico. Foi? Fez aqui, ó, um vermelhinho, ó. A coruja tá levantando o voo. Nossa, James. Tá saindo foguinho, ó. Tá sangrando? Não. Tá, um pouquinho. Não. Não, tipo, não tá saindo sangue, tá ligado? É, fez um cortezinho. Tá de boa, né? Vamos ver, vamos ver a cena. Vai. Mano, é que você parou, pelo menos, né? Foi igual a cena. Lógico, mano, doeu, irmão, velho. Plou. Nossa, mano, que da hora. Olha, é salvada. Nossa, ele entrou nas minhas costas. Olha isso. Nossa, dá pra ver o bagulho entrando no seu músculo, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Plou. Deu muito, hein? Nossa. Qual doeu mais, a primeira ou a segunda? A segunda. A segunda deu. Eu quero no peito. O peito é mais suave. Vai. Joga nas costas também, velho. Mano, mas eu vou te falar um negócio. Se você mexer o bagulho foi na sua cara porque mexeu... Não, eu não vou mexer. Não, mas abre, irmão. Você não pode deixar assim. Tem que deixar assim, velho. Senão, tipo, a mira fica menor pra mim. E eu tenho que... Então vai nas costas. Vai nas costas? Pode ir? Vai. Ah, doeu nada, gente. O ovo já tava rachado. Dá mó dó de tacar com tudo, né, mano? Tá bom. Quer fazer outra, então? Você não doeu? Não, não precisa doer, velho. Não, não. Não porque não doeu. Porque já que não doeu, eu posso tentar acertar, mano, no meio. Ó, vamos assistir, galera. Tá ligado? Ó, por que eu sempre erro os bagulhos, mano? Nossa, deve ter voado na piscina essa porra. Não vou. Não vou. Dentro da piscina. Olha as cascas de ovo ali na piscina. Caralho, tamanho das minhas costas, mano. Você não conseguiu acertar no meio, velho. Mano, eu errei mesmo. Bom, o que eu preciso arrumar aqui é mais a luz, essas coisas. Ô, mano, tá doendo essa... Ô, mano, tá vermelho pra caralho, velho. Ô, volta pra lá, gente. Olha isso, mano. Eu tô vindo num espelho de 800 metros. Vira de costas, porra. Nossa, velho. Eu vou arregaçar. Nossa, como que você deixa de fazer isso comigo? Um. Só vai, mano. Dois. Nossa. Dói, né? Não tá aqui fojinho. Nossa, essa doeu, velho. Ah, tá vermelho? Ainda não. Aê, sangrou um pouco. Agora nós tá aqui, irmão. Mas o outro ficou vermelho também. Nossa, mas vem do meu lado antes da gente assistir. Filma as costas dos oito. Vê qual que tá pior. Meu, fera, né? A sua faz... Calma, mano. A sua faz um tempo. Qual que tá pior, Jane? Acho que a sua tá um pouco pior. Do GM? É. Deu uma exagerada, cara. Exagerada? Fui maior gente boa, tanto que nem estourou o primeiro. Mano, olha a onda na carne, velho. É arregaçado. Quer fazer uma arregaçando pra nós sair fodido mesmo? Mas na cabeça, velho. Na cabeça. Compa na cabeça, irmão. Compa na cabeça. Cabeça é dura, velho. Mas arremessar? Jogar? Não no rosto. Pode ser na cabeça aqui. A Jane quer participar. Eu não. Eu quero só jogar o ovo. Não dá pra jogar sem tomar. É. Não é assim que funciona. É assim, não. Gente, você podia deixar eu jogar em você. Moro, eu vou ficar sentado se faz o que você quiser. Mas só pensa o que você fizer comigo e eu vou fazer com você. Fechou, então. Vamos lá, galera. Saiu a luz do sol agora. A gente vai gravar 2 mil frames por segundo. 80 vezes mais, né? Mano, irmão, o bagulho dói, tio. Você vai mentir pra mim mais quantas vezes, mano? Olha a minha cara depois que pega. Ó, 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 ó. Fica vendo? Ó. Eu reajo. Ó o ovinho caindo ali, o catarrinho no seu cabelo. Nossa, você demora pra reagir? Não, demora não. Você te paralisou, sim. Olha. Para, vai. Não, sua. Você vai ver agora. Sai fora. Eu sou eu com muita saudade de você. Deus é Pai. Ah, nem doeu o meu, cara. Foi na frente, onde você falou que não doía. Agora o meu, que você falou que ia dar na frente, você deu aonde? No coco. Nem que eu deram no seu coco. Mas o meu não pegou direto. Pegou de raspão, mano. Raspão, irmão. Raspão. Você vê o bagulho explodindo. A câmera não tem a prova que você tá falando besteira, irmão. Chegando. Play. Demora pra reagir, né? Eu que gostei. Eu que sou o vesgo, normalmente, acertei mais ou menos um dinheiro pra ter. Acertou, acertou. Renoir? Vai nas costas sem ovo, né? Mano, Jane, você deu na minha costela, velho. Não quebrou, tá ligado? O bagulho dói mais que eu não quebro. Me dá um ovo aqui. Não, não, ó. Não, é sério. Não, Jane, você já tá sujo. Eu não tenho roupa. Boa, Jane. Só pra ficar esperto. Tá reclamando demais. Aí, rapaziada. Quem já viu o Xun Lin, Wolverine da China? Vou dar um ovo aí e ovo na câmera. Vou ficar mais longe. Porque é só o que faltava, já. Vai acertar? Nossa, irmão, foi nas minhas costas que eu não sei como, mano. Puta, não filmou. Fazer de novo. Tô zoando. Tô zoando. Mano, pegou no limite. Se liga. Nossa, olha, tô parecendo o Wolverine mesmo. Ah, ficou bom. Ah, é, só não ficou. Olha. Olha o ovo. Ficou da hora. Nossa, velho. Tô rasgado, hein, tio? Ó. Só não ficou centrado. Nossa, logo no meio, fio. Olha como é que foi. Olha. Ah, você virou aí e foi nas suas costas. Vamos fazer mais uma. Olha a minha cara, velho. Dá pra ver? É, tá. Eu grudento. Ah, grudento. Pra não falar outra coisa, né? Cagado. Mas você também, irmão. Cabelinho aqui, ó. A noite foi boa, hein? Ó. Gelzinho. Gelzinho. Sai de perto de mim, gente. Deixa eu passar aqui, cara. Vem aqui. Não, tá aí. Tá nojento, cara. Nossa, velho. Meu, se você não tomar banho direito, sério. O quê? Nem chega perto. Se não tomar banho direito, o quê? Com você é só nas horas boas, então. Não, não é mesmo. Vou pegar outro. Martelão do Thor, irmão. Você acerta o martelão, irmão? Você manuseia o martelo, irmão? Então vai, irmão. Encerra isso aí que, mano, eu tenho que jantar esses ovos ainda, irmão. Nossa! Nossa, velho. Martelo do Thor, vou ver se o ovo. Olha, eu nem senti o ovo, velho. É óbvio, né, mano? Parece que eu bati no vento, assim. Olha com o que você deu, né, irmão? Martelo do Thor. Você tá de brincadeira com a minha cara? Minha garrinha de Wolverine ficou pequena com o negócio. Música Nossa! Nossa, tá vendo? Eu não sabia que você ia dar tão alto. Mano, eu dei um e você jogou, velho. Então vamos outra, vamos outra. Salva essa e vamos outra. Agora já, vai. Nossa, que ligou na ponta, esse parque. Mas explodiu. É, tinha que ter explodido, né? Música Nossa, minha cara. Olha o jeito que eu tô olhando. Se liga. Isso aqui. Olha a minha cara. Música Concentrado pra não errar, velho. Galera, hoje é o dia seguinte. Vou aproveitar esse solzão pra pegar uma última cena atirando de chumbinho no ovo a 6.000 frames por segundo. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa. Deve ter ficado muito louco. Pegou no centro do ovo, hein, galera? Música Olha a minha cameraman hoje aqui. Vamos assistir essa parada aqui, galera. Mas já deu pra ver o chumbinho chegando ali. Tá vendo? Olha. Nossa. Nossa, mano. Pegou na parte de cima do ovo. Que louco. Nossa, que imagem é essa, galera? Pelo amor de Deus, isso aqui ficou muito louco. Muito bom. Se liga, gente. Olha essa imagem aqui. Muito bom. Olha isso. Nossa, velho. Nossa, ele está parecendo um vidro, né? O que parece um vidro? A parte branca, a clara. A clara. Vidro líquido? É, tipo, tá ligado? Aqueles gourmetizados. Vidro gourmetizado? Vidro gourmetizado, galera. Nossa, ficou muito louca essa imagem, galera. Vou aproveitar pra fazer mais uma ali. Vou colocar um pouco mais aberta. Pra gente pegar um pouco mais da clara e a gema ali se espalhando. Vamos lá, galera. Agora sim, última cena do vídeo. Mais uma zuminha dessa, né? Ficou louca demais pra se contentar com uma só. Pra vocês terem noção, esse chumbinho tá viajando a 300 metros por segundo. Vocês viram como dá pra ver ele chegando devagarinho ali, né? Se liga, galera. Dessa vez eu posicionei a câmera lenta aqui na minha frente. Vou colocar o cano aqui por cima. A gente vai ver ele chegando muito louco. Nossa! Esse com certeza foi no meio. Mirei bastante pra não errar. Bom, já deu pra ver que foi no meio aqui, né? Primeiro tiro, segundo tiro. Primeiro pegou um pouco pra cima, né? Esse, meu, foi no centro do ovo. Nossa, voou muito forte. Olha até onde voou a Clara ali, Gema. Olha isso. Nossa. Aqui, aqui, olha isso. Nossa, olha até aqui em cima. Isso explode muito. Nossa, olha que louco que ficou essa imagem. Que pesada. Volta, volta. Olha essa explosão, galera. Meu Deus. Clou. 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 Nossa, foi tipo uma bola assim, foi expandindo pra todos os lados. Saiu que sujou tudo ali. Bom, vamos limpar esse negócio antes que seque, porque ovo é foda. Fede muito. Não só fede, a gema gruda. Gruda. Gruda e não sai de jeito nenhum. Nossa, mas colinho, ó. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Coloca aqui nos comentários ideias de coisas pra gente filmar em super câmera lenta. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.